A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, e mais um Em Chamas para as Nações, nessa série O Homem Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre como ser santo e viver em santidade segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia nós vamos descobrir hoje. O primeiro de Pedro, capítulo 1, e o versículo 16 está assim. Por quanto está escrito, ser de santo, porque eu sou santo. Pedro vai pegar referências do livro de Levítico. Ele fala que está escrito. Está escrito aonde? No livro de Levítico. Está escrito. Uma ordenança que Deus deu para o seu povo lá atrás, que serve para hoje. Mas qual é a diferença? Às vezes a pessoa confunde santidade com religiosidade. Quanto mais santo eu sou, mais humano eu sou. Quanto mais próximo de Deus eu sou, mais a minha humanidade é revelada. Então muita gente confunde santidade com religiosidade. E o que é religiosidade? Religiosidade, Jesus combateu muito a religiosidade. Eram pessoas que se achavam uma coisa e elas criticavam as pessoas. Uma pessoa santa é uma pessoa que tem a mesma natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? Amor, perdão, longanimidade, paciência, suporta, acredita, transforma, estende a mão. E qual é a natureza dos religiosos? Critica, fala mal, fofoca, disputa as vãs, mostrar quem quer ser primeiro, competição, comparação. Isso é uma natureza do religioso. Pelo fato dele estar dentro de uma igreja, pelo fato dele ler a bíblia, dele orar e jejuar. Ele acha que ele é melhor que o outro. Não! O ler a bíblia, o orar, o jejuar, estar dentro de uma comunidade me faz responsável pelo lugar onde eu estou. Eu sou responsável na cidade que eu moro. Eu sou responsável na rua que eu moro. Eu sou responsável no trabalho que eu moro. O que é viver em santidade? Você vai descobrir. Os meus filhos pequenos, eles não têm consciência que eles me representam na escola. Eles não têm essa consciência. Então o que eles vão fazer lá? Eles vão brincar, pular na cadeira e aquela coisa toda normal de criança. Mas quando ele tiver maturidade, que ele quer saber que ele me representa lá onde ele está, ele vai tomar cuidado com as suas atitudes. Então o que é viver uma vida de santidade? É alguém côncio, alguém consciente, com o seu espírito desenvolvido, que representa a Deus. Eu não sou santo porque vivo no mundo. Não, eu sou santo porque Deus é santo. É, é. Deus não falou seja santo porque você está no mundo. Seja santo porque as coisas estão dando errado. Seja santo porque a prostituição cresceu. Ser de santo porque eu sou santo. E como eu sou seu pai e sou santo e você é meu filho e tem minha natureza, você vai ser o quê? Santo. Todo filho de Deus nascido de novo é santo. Só que tem o filho de Deus que ele é carnal, por não ter ainda maturidade. É o filho de Deus imaturo. Ele vai fazer um monte de coisa, mas ele é filho. Mas tem o filho de Deus maduro. Então, o que é que ele vai fazer? O que é viver uma vida de santidade? Então quando ele estiver andando na terra, ele vai mostrar para o mundo como é que Deus senta. Como é que Deus se veste. Né, irmã? Como é que Deus anda? Como é que Deus compra e paga? Como é que Deus namora? Como é que Deus passa a mão? Como é que Deus cruza as pernas? Cada atitude sua tem que revelar quem é Deus em santidade. Onde você estiver. Como é que Deus se comporta quando ele está num quarto sozinho? Como é que Deus se comporta quando ele está acessando os sites na internet? Como é que Deus se comporta quando ele está com o celular na mão? É por isso que o seu homem espiritual tem que ser aflorado. Tem que vir jogado para fora numa manifestação de santidade. Se você é nascido de Deus e você já é maduro, você não pode fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros. Tem alguns vídeos passados que eu falei sobre como eliminar o velho homem. Assista. Eu também falei sobre pecado, pecados e pecadores. Assista. E esse agora é como viver uma vida de santidade. Não de religiosidade. Não aperfeiçoar. Não um verniz evangélico. Não uma maquiagem gospel. Não, 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 não. Uma vida de santidade. Uma vida de pureza. Não é uma vida de ambição. Uma vida de interesse. Uma vida de busca por instinto. Não. É uma vida de leveza. Espiritualmente falando. E Deus te chamou. Porque você é um homem espiritual. Mas você tem que revelar essa espiritualidade na mesma natureza de Deus. Aí você faz a pergunta. Meu Deus é santo. E eu preciso revelar essa santidade. Meu Deus ama. Eu vou fazer o que? Meu Deus perdoa. Eu vou fazer o que? Meu Deus ajuda. Eu vou fazer o que? Meu Deus é doador. Ele é tão doador que ele deu o melhor que ele tinha para nós. Eu vou fazer o que? Então está na hora de você viver uma vida de santidade. E para viver uma vida de santidade tem que largar a vida de religiosidade. Jesus combateu os religiosos. Mas nos estimulou a ter uma vida santa. Sabe o que é ter uma vida santa? Jesus comia com os pecadores. Jesus comia com os fariseus. Mas comia com os pecadores. Jesus entrava na casa de um rico chamado Zaqueu. Mas Jesus também ia curar um Bartimeu na beira do caminho. Jesus se relacionar com a Samaritana. O que a gente não fez em dois mil anos. Ele fez em quarenta e cinco minutos com ela. Ele colocou dentro dela uma fonte. Que ela rapidinho ganhou uma cidade para ele. Aí nós precisamos colocar nas pessoas essa fonte. Mas eu preciso ser um rio. Eu preciso ser um rio. Eu preciso conhecer o caminho. Não adianta você falar de um Deus que você não conhece. Não adianta você falar de um céu que você não conhece. Você só pode conduzir você para o caminho. Quem conhece o caminho. Imagina se você fosse para o Japão. Ou fosse passar suas férias em algum lugar fora. Lá vai ter um guia te esperando. Agora imagina se esse guia não conhece o lugar. Vocês iam se perder. Então quem está te guiando? Está te guiando para onde? Se questione. Você tem uma bíblia em casa. O conhecimento está aí. Quem está te guiando? Está te guiando para onde? Jesus falou assim. Se um cego guiar outro. Está falando de um guia cego. De um líder cego. De pessoas cegas guiando pessoas cegas. Está guiando. Vai cair tudo no mesmo. Um buraco. Seja santo. Viva uma vida de santidade. Nasceu de novo. Você já é santo. Como é viver uma vida de santidade? Esteja consciência que você representa a Deus. Onde quer que você esteja. Você representa a Deus como mulher. Você representa a Deus como homem. Você representa a Deus como filho. E que tipo de Deus está representando? Quando Deus falou para Moisés. Moisés. Fala com a rocha. Moisés chegou lá. Sabe como é que Moisés falou? Rebeldes. Vamos ver se sai água dessa rocha. Sabe o que ele fez? Ele pegou o cajado dele. E bateu na rocha. A água saiu. Deu certo. Funcionou. Mas quando acabou o episódio. Deus falou assim. Moisés vamos conversar. Você não me representou bem. Diante da congregação. Aleluia. Por causa disso. Você não vai entrar na terra prometida. Moisés exclamou. Esperniou. Ei. Tem muita gente que fica. Esse povo é rebelde. Esse povo é isso. E Deus está falando. Você não está me representando bem na terra. Por causa disso. Está ficando fora. Sabe o que é Canaã? Canaã ali não é céu. Canaã é a plenitude da vida de Deus aqui na terra. Se Canaã fosse céu. Canaã não teria gigante. Ali está falando de uma vida plena em Deus. Muita gente não está entrando nessa Canaã. Nessa vida plena de Deus. Jesus falou assim. Eu vim para a vida. A vida é vida com abundância. Quando você fala de forma irada. De forma raivosa. Você está dizendo que Deus é raivoso. Que Deus é bravo. Que Deus é mal. Não. Deus é justiça? Claro que Deus é justiça. Deus corrige? Claro que Deus é corrige. Mas Ele corrige como Deus. Ele pratica justiça como Deus. Até juízo como Deus. Não como homem. A justiça do homem não produz a justiça de Deus. E a ira do homem não produz a justiça de Deus. E a justiça do homem é como o trapo de imundícia. Está lá em Isaías. Não é a minha ira. Às vezes eu estou... Eu quero que Deus... Deus mata lá. Deus faz aquilo lá. Não, não, não. Deus não é o homem. Deus não é gente. Deus é Deus. Deus não é evangélico. Deus não é gospel. Deus é Deus. Deus não se limita. Deus não faz monopólio com ninguém. Deus é Deus. O que Ele quer de nós? Que a gente represente Ele. Jesus nos representou na cruz. Para que a gente representasse Ele na terra. Como estamos representando Ele? Quando você pega seu microfone lá, raivoso. A igreja está morta. A igreja faz isso. Seriam essas palavras que Jesus falaria? Jesus combateu os religiosos. Se alguém falasse mal da sua esposa em cima de um púlpito, você ia gostar? Se alguém falasse mal do seu filho em cima de um púlpito, você ia gostar? Agora imagina você falando mal da noiva do Cordeiro. Do corpo místico do Filho de Deus na terra. Moisés, você não vai entrar. Na terra prometida. Porque você não me representou diante da congregação. Você até vê. Mas não entra. Vamos viver uma vida de santidade. Você representa a Deus. Todos tem que ver que onde você trabalha, Deus está lá. Porque o Filho de Deus está lá. E quem vê o Filho, vê o Pai. Fica com essa palavra. Inscreva-se no canal. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto